Olá, doutor Marcos, tudo bem com você? Doutor, eu comprei o imóvel e eu não registrei porque eu não tinha dinheiro, eu guardei a escritura, guardei o contrato aqui, e agora sabe o que aconteceu, doutor? Você quer saber o que aconteceu? Fica aqui comigo. Doutor Marcos, no vídeo de hoje eu vou falar assim. Doutor, quais os riscos que eu tenho se eu não registrar a escritura, se eu comprar o imóvel e não levar registro? Quais os riscos que eu corro? É sobre isso que eu vou falar. Antes de mais nada, antes de mais nada, curta, compartilha, se inscreva, taca o like e me ajuda a fazer o canal a crescer, tá bom? Primeira coisa, quem não registra não é dono. Como assim, doutor Marcos, eu tenho contrato com firma reconhecida? O contrato com firma reconhecida é você, o vendedor, ele faz lei entre você e o vendedor. Ele não faz lei perante seu vizinho, ele não faz lei perante a própria prefeitura, ele não faz lei perante o papagaio, ele não faz lei perante a sociedade, ele não faz lei perante o papa, ele não faz lei perante o pastor da igreja, ele não faz lei. Ele faz lei entre você e o vendedor. Se esse contrato não for substituído por uma escritura pública e depois a escritura pública não for registrada, eu não gosto de falar termo técnico aqui, mas você não tem o domínio do imóvel, você tem a propriedade, mas você não tem o domínio. Você não é obrigado a... O seu vizinho não é obrigado a saber que aquele imóvel é teu se você não levar registro. Então assim, vou dar um exemplo besta. Primeiro risco, primeiro risco, primeiro risco que você corre se você não registrar. Primeiro risco. O vendedor pode vender para outro. Puro e simples. É um risco. Ah, doutor, você é louco, tá, eu processo ele. Tá bom, você processa ele, vai demorar 10, 15 anos para você conseguir sua indenização porque ele vendeu para outra pessoa. É um risco que você vai assumir? É calculado esse risco? Ah, você tá exagerando, doutor Marcos. Tá bom, tô exagerando. Mas você corre esse risco. Tô exagerando 10, 15 anos para você conseguir a indenização. Mas você corre o risco de vender para outra e você tem que entrar com a ação, anular aquela venda, falar que imóvel é teu e aquele rolo de café com bolo, como diz um grande amigo, o Juliano Sócio. É um rolo de café com bolo. Até você provar que o focinho de porco não é tomada, você já gastou dinheiro, tempo, advogado, enfim. Então o primeiro risco é esse. Você corre o risco dele vender. Segundo risco que você tem dele fazer dívidas no mercado, perante a sociedade, e esses credores penhorarem o imóvel que é teu. Você comprou, você tem o seu documento particular que você acha que é o que vale, só que aí o cara vai lá e penhora. Aí daqui a pouco você tá lá, sabadão, domingão, vendo a TV e tal, toca o telefone, toca o interfone, ó, um oficial de justiça que veio penhorar, veio avaliar o imóvel. Oi? Como assim? Veio avaliar o imóvel. O fulano, o fulano tá devendo, e o juiz penhorou o imóvel. E aí corre você contratar advogado, entrar no processo, se defender, provar. Você vai provar. Se você tem a firma reconhecida, você vai provar que é teu. Mas você vai ter que pagar advogado, você vai ter que pagar o advogado seu pra entrar com a defesa, o advogado dele, porque você não registrou e ele não é obrigado a saber que não era teu, e as custas do processo. E se tiver perícia, se tiver em tudo que tiver de custo de processo, você tem que pagar. Tá? Então é esse risco. E terceiro, se você precisar vender o imóvel de imediato e não tiver registro, você pode perder uma venda. Você pode depreciar o seu imóvel. Você pode depreciar. Eu sempre falo isso. Documento, imóvel, tem que estar regularizado. Combinado? Um, corre o risco dele perder, dele vender o imóvel pra outra pessoa. Dois, corre o risco de ter o imóvel apenhorado por dívidas no vendedor. Três, você corre o risco de perder uma venda, de depreciar o seu imóvel porque a documentação não tá regular. Tá? Isso aqui foi só três. Tem um monte de outros e aí isso aí é papo pra outro vídeo. Tá bom? Gostou do vídeo? Agora é a hora. Taca-lhe pau no joinha, curta, compartilha, manda documento, manda comentário, documento não, manda comentário, dúvida, documento, manda pro seu advogado pra ele analisar. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, 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 tchau